E aí, rapaz, mano, bora que bora tá liquidado, e rapaziada que tá chegando agora, seja mais que bem-vindo, tá bom? Pra mais um videozinho insanamente insano pra vocês distalugais, rapaziada, esses dias teve o meu torneio E, mano, eu consegui ganhar o meu próprio torneio, tropa, eu ganhei aí o meu próprio torneio Sol de Block Dash, beleza? E, rapaziada, antes de mais nada, se você for novo, já deixa o likezinho aí, demorou? Tropa, bora pegar um like, rapaziada, mano, a meta pra esse vídeo é um like, fechou? Se você for novo, se inscreve no canal, tá bom? Tem live todo dia, todo dia, live, 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 uma atrás da outra, beleza? Então, enfim, se inscreve aí, beleza? Compartilha, comenta aí embaixo alguma coisa Comenta, lookzinho, parabéns, alguma coisa assim, só pra ajudar o encaixamento do vídeo, beleza? E, mano, eu vou trazer pra vocês os melhores momentos a partir da quarta fase, beleza? Tropinha, então, mano, é... Os melhores momentos do torneio a partir da quarta fase, beleza? Vai ter a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a quarta de final, semifinal, semifinal E eu espero que vocês gostem, beleza? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo Pô, Alberto, eu já tô de time com o Angel, entendeu, mano? Eu acho que é maldade, velho Eu já fiz time com ele, velho Nossa, velho Aquele ali foi humilhado, tropa Humilhado não, culpado, mano Opa Mano, eu achei teu PV Mano, mas eu vou estar em primeiro lá no Discord, mano Vou estar em primeiro, tá bom? Super Opa Nem imploro, nem que eu faça algo pra ti e me ajuda Boa Batendo... Não, não mora aqui não Tá, agora eu vou time quase, hein Boa, mano Caramba, mano Putz, velho Meu time perdeu Bora Mano, é isso, velho Tamo de time agora, demorou, mano Bora Ô, Alberto, velho Tá pedaço do que o bombado Ai, foi mais, velho Que eu não sei não, velho Se ele souber Virilito passa Ô, mano Sabe jogar muito? Demorou, velho Qual o teu nome lá? Super Ó, vamos fazer o seguinte Calma aí que eu já te pego O... Calma aí que eu já pego o meu Discord pra te mandar, tá bom? Opa Boa, o panda morreu, mano Vai, 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 vai Nossa Essa aqui foi muito bonita, rapaziada Pô, na moral Eu vou fazer um clipe desse aqui na quarta fase Top, hein, tropa Salve, VTC Tá bem, mano É o Gotinha? Pera O Gotinha é o que tá de nome invisível, mano? Mano, o Gotinha tá aqui, tropa Cara, mano, é tudo nosso amigo, velho Não Nossa senhora, Gotinha boa Você foi isso mesmo, mano Lufin, foi mal, irmão É que realmente, velho Ei, ô Lufin Mano Eu ganho o torneio de vida gemas com você Vamos embora Aí você vai Aí você vai Bora Opa Você em cima de mim pode criar em cima Mano Mano Mas pior que tipo, mano Mas Você não vai mantear, né, mano Deixa eu passar aqui no pirulito Nossa, velho Mano, pera Será que o João quer te seguir? Vem lá, tropa Opa Mano Nós tá acompanhando esse U aqui, velho Opa Beleza, então Mano, é que eu já tava contigo com ele, cara Vem Isso que eu quis dizer, mano Hum, hum, hum Vem Mano, Lufin Mano, Lufin Mano, Lufin Só pra você ter fechado ele em cima Mano, Lufin Mano, eles tão de time, ó. Opa. Mano, quem será que é esses caras, velho? Cuidado. Cuidado. Nossa senhora, velho. Mano, você tem que sair da bombada. Vou guardar porque eu sou. Tô, 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 tô. Passa, 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 passa. Hum, hum. Esse pá, matei. Só marcar. Ah, ele tebrou ali, mano. O cara jogou, jogou bem, velho. Boa, passou. E um deles ficou, hein. Matei o nome invisível. Não dá pra saber onde que ele vai, mano. Não. Véi. Caramba, mano. Que cara filmoso e matou meu amigo. Ó, velho. Bom, pelo menos eu matei ele, troca. Bora, velho. Mano, agora eu vou de time com outro menino aí. Tá ligado, velho? Tá, mano. Ah, era o GDS e o Ineo que tava de time. Tá, eu tô time com esse pontinho. Quem que sabe o que é o pontinho, mano? Como é que ela tá ligando o VGDS? Puxi. Hum, 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 hum. Tu tava de time com quem, mano? Hum, hum, hum. Mano, eu nem sei com quem que eu vou fazer time aqui, velho. Mano, eu nem sei se alguém quer time comigo, mano. Pelo que eu tô vendo, tá um triste tendo uma tal super-homem, hein, rapaziada. Pelo que parece. Mano, eu não sei quem lá tô com... Mano, cês tão me complicando aqui, tropa. Eu vou acabar morrendo, porque eu não sei quem que eu vou dar suco, mano. Tem um menino que tá com skin, né, velho? Que tava jogando com o GDS, velho. Hum, 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 hum. Opa. Mano, eu não sei quem que eu dou suco, velho. Ineu, beleza, time com Ineu, mano. Tô aqui esse outro menino aqui que tava jogando com o GDS, mano. Tá, o Ineu não quer time comigo, beleza. Vai, bora. Bora. Agora sim. Você vai matar o super-homem? Não, agora o Ineu pode... Eu não entendo esse Ineu, rapaziada. Ineu, você não sabe Ineu. Opa. Pulei aqui, GG. Hum, GG. Vamos na final, rapaziada. O Ineu é um belo time e você, mano. Caramba, agora estamos na final, filho. Ah, não, rapaziada. Não, na moral, velho. Amassei, amassei, amassei. Ah, não, velho. Na moral, tropa. Vocês viram o Ineu, tropa? Mano, na moral, velho. O Ineu na pilantragem, rapaziada. Agora, fi, agora é a final do torneio, rapaziadinho. Esqueça tudo, fã. Ai, 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 ai. Vamos dar aquela respirada. Sei lá, mano. Sei lá, velho. Tá muito estranho isso. Deixa eu ver aqui. Mano, é fora, tá ligado? É o final do torneio, mano. Vamos embora. GDS vs VUK. Hum, será que alguém pessoal aponta pro GDS? Ah, entendi. Tá. Os VDS que a gente usam comigo, entendi. Hum. O jogo tem o melhor ponto. Mano, você decidiu tocar o bastante, viu, velho? Na moralzinha mesmo, mano. Entendi o que ele quer fazer, mano. Ele quer, tipo, eu e ele time pra matar o Superman. E aí, quem é? Eu entendi. Bora. Bota dois, mano. Opa. Hum, 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 hum. Caramba, não tá difícil, tropas. Tá louco? Nervosismo da final tá como, doido? Hum, hum. Cadê ele? Opa. Não vale nem pelo que manda aqui. Ele quer vindo comigo, entendeu? Foi mal de ideia, assim. Opa. Opa. Obrigado pela doação. Posso algum torneio com o V10. Boa. Ah, mentira. Que ele treinou no Tracker, mano. Mano, que é um torneio? Mano, que é um Tracker, mano? Mano... Mano, mentira que ele tremeu no Tracker, cara. É o GDS. Mano, ganhou no torninho, véi. Rapaziada, FlutterGT aí. Na moral, FlutterGT. Ah, não, GDS. Meu Deus, GDS. Não, mano. Ah, não, mano. Mano. Não, mano. Meu Deus, GDS.